Buenas pessoal, meu nome é Gabriel, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero trazer um conteúdo aqui um pouquinho diferente pra vocês do que eu venho trazendo de resolução de problemas e tudo mais. Hoje eu vou mexer no escapamento do Jetta, quero trazer pra vocês aí as diferenças, quais os modelos de escapamento que tem no Jetta originalmente, que tem diferença. E como vocês podem obter um resultado legal, de um ronco legal, sem incomodar, sem ressonância, sem nada aí no Jetta aqui. E como vocês podem dar uma melhoradinha no escape, que tem que eu vou dar uma melhorada sempre, né? E eu vou dar uma mexida no meu, porque ele tá muito original, tô achando muito xoxinho. E também tem uma questão ali que eu vou comentar com vocês também, então bora lá pro vídeo. Então vamos lá pessoal, introduzindo aí a questão de escapamento, tá? Eu tenho que comentar algumas questões pra vocês sobre ano, modelo dos carros e questões de injeção e tudo mais, tá? O meu é um 2007, ele tem essa guarnição do volante preta, tá? E uma das características do 2007 é essa preta. Os 2007 e oito, que já eram 170 cavalos e oito, oito mais, que são 170, né? Eles têm essa guarnição aqui, tipo um prata, um cromado, tipo essa cor aqui, ó. É igual esse coisa aqui da manopla, tá? E outro detalhe é que o conta giros, né? O limite de giro dos 150 cavalos, que é o meu, eles estão dentro da casa dos cinco mil giros, que é mais ou menos cinco e oitocentos, tá? É o máximo aqui de giro dele, ele troca marcha. Ele não deixa girar mais. E já os 170 cavalos, ele tá dentro dos seis e duzentos aqui, o limite de giro, tá? Então, essa é a diferença aí na questão de giro, que tem entre os 150 e 170 cavalos, tá? Por que eu tô comentando isso, tá? Porque os 150 cavalos, os modelos 150, os 2006, 2007, 77 e os primeiros 7 e 8, a partir de uma segunda leva de fabricação dos modelos 2007, fabricação e modelo 2008, começou a ter os 170 cavalos, tá? Já a partir desse ano aí. Já os 8 e 8 já são todos 100% 170 cavalos. Mas esses 150 aqui, eles têm o corte de giro em P e em N também diferente, né? Eles não têm o limitador de corte de giro em P e N. Diferente dos 170 cavalos que a Volks colocou um limitador em quatro mil giros, pra o giro do P e do N, né? Parado assim, né? Sem estar engatado. Então, tipo, eu consigo no meu carro aqui fazer um corte de giro no máximo parado, tipo no P e no N. Quem tiver uns 170 cavalos não vai conseguir, vai acelerar no máximo até quatro mil, ele vai cortar e vai descer, né? Ele não vai ficar cortando ali nos quatro mil, ele não vai passar disso. Então, o ronco parado, a gente consegue escutar mais ainda no meu, tá? Do que nos 170 cavalos. E tem umas outras questões que eu vou comentar com vocês aqui sobre escapamento. Tem umas mudanças de escapamento também. Essa mudança de escapamento, ela não é entre 150 e 170, mas ela é, na verdade, entre os modelos que têm injeção mais atualizada, que é os modelos 99 e mais atuais, que são os modelos que têm... Foi removido o sensor MAF, que é o sensor de massa de ar, que ele tá no tubo... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, até pra vocês entenderem. Vou abrir o capô. Pra vocês entenderem um pouco melhor, tá? A Volks, como o motor do Jetta é um motor barulhento, né? Digamos assim, porque ele tem um cilindro a mais e tudo mais. A Volks colocou dois abafadores originalmente no motor, tá? No escapamento, tá? Então, ele coleta o escapamento ali, né? Dos cinco cilindros, joga pro catalisador. Do catalisador até lá atrás, a gente tem um intermediário e no final tem um abafador final lá nas ponteiras duplas, né? Nesses modelos aqui, que tem MAF, tá? Que é até o modelo... O primeiro ano de... Primeira leva de fabricação dos modelos 2009 e 2009, ainda tem MAF. A segunda leva de fabricação dos modelos 2009 e 2009, a partir do meio do ano, já não tem mais esse sensor de massa de ar aqui. E acaba tendo, em vez desse cara aqui, tendo um MAF secundário, porque os modelos... O meu, por exemplo, né? Ele tem um MAF, que é aqui, ó. Esse daqui é o MAF, ó. Ele tá bem aqui, ó. Tá? Tem um ano ali específico, que eu acho que é entre 8 e 9, que a Volks removeu esse MAF aqui, deixou só o MAF. E aí, a partir dos 9 e 9, tirou o MAF daqui, aí esse tubo é direto, e colocou uma EGR aqui, uma válvula de recirculação de gases, e essa EGR tem um MAF secundário. Então, tem esse MAF aqui, e tem outro MAF, que inclusive vem com defeito de fábrica, que faz uma recirculação de gases direto aqui pra TBI, tá? E nessa mudança, eles também acrescentaram mais no escapamento, nos 9 e 9, que tem EGR e tudo mais, acrescentaram mais um terceiro abafador no escapamento, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, o escapamento, tá? Então, o meu carro tá bem baixo, eu acho que eu vou ter que ir do outro lado. Aqui é um pouquinho mais baixo, e aqui ele tá com uma aula esporte, tá, pessoal? É um pouquinho difícil de mostrar. Mas depois eu vou mostrar pra vocês melhor, tá? Então, aqui embaixo, aqui, ó, esse é o catalisador, tá? E aqui, ó, nos 9 e 9+, aqui assim, tem mais um abafador meio triangular, tá? O meu não tem, ó. O meu tá o escapamento todo original. O escapamento original do Jetta, ele é de 2 polegadas e meia, né? A grossura dele, a espessura do escapamento, e ele é de inox, originalmente, tá? Aí, aqui, perto da roda aqui, traseira esquerda, tem esse abafadorzão aqui, ó, que esse é o intermediário, né? E aí, aqui, no final, tem o marmitão, que a galera fala, né? Que é o grandão, que tem as ponteiras duplas. Então, o meu só tem esse intermediário e esse final, tá? Eu não quero tirar esse abafador final aqui. Por quê? Porque esse abafador final, ele tem, ele impede a ressonância de algumas frequências de ruído, né? Do ronco. E o intermediário impede outras, tá? O intermediário, ele impede os ruídos finos, que é aquele, digamos assim, barulho mais gritante do ronco do motor, né? E esse traseiro impede os ruídos mais graves, que é aquele bo-bo-bo-bo da lenta, sabe? Aquele barulho, pra mim, é incomodativo. Eu não gosto do carro que tá na lenta fazendo um barulhão. Quem bota difusor de escape sabe disso. Você anda com o carro na lenta, uma barulheira, e ressonância pra tudo que é lado. Então, o que mais ressona é esse final aqui, tá? Então, o que eu quero fazer no meu, tá? Eu quero tirar o intermediário. Então, eu quero deixar o original, o traseiro. Até porque aqui na minha região, qualquer brecha que você der pra polícia, eles estão te multando. Então, botou LED em qualquer farol externo, vão te multar. Mexer no escapamento que dá pra ver aqui atrás, a modificação, vão te multar. Então, eu quero deixar aqui atrás o original, que eles olhem e não notem que tem uma mexida, né? E também não fica algo muito agudo, muito barulhento e tudo mais. Mas eu quero tirar aquele intermediário, tá? E tem mais um outro motivo que eu quero tirar esse intermediário, é porque o seguinte... Deixa eu explicar pra vocês. Temos uma questão de aquecimento, onde ele tá. Deixa eu ver se dá pra... É mais ou menos ali na roda, tá? Mais ou menos ali em cima. Então, digamos que ele está aqui no carro, né? Perto aqui do pneu traseiro esquerdo. E aqui nesse ambiente onde ele tá, que adentra um pouco o mala e fica embaixo do banco traseiro, eu vou coletar aí pra vocês e voltar na tela uma imagem de como tá embaixo do banco traseiro quando eu tirei ele a primeira vez. Pra vocês entenderem. Ó, vocês estão vendo? Então, ele queimou por causa do aquecimento desse abafador. Ele queimou um pouco ali, porque ele aquece muito a lata do carro ali embaixo do banco e acabou queimando ali, ó, aonde passa. E aí, o que acontece? Às vezes fica bem quente dentro do carro quando você viaja e tudo mais. E esse aquecimento, principalmente aqui onde tá a cadeirinha, porque eu tenho filha, né? Tá a cadeirinha de nenê aqui. Deixa eu abrir até pra vocês aqui, pra vocês verem na prática. Aqui. Eu tenho a cadeirinha de nenê, tá? Pra vocês entenderem melhor. E o abafador, ó, o intermediário, ele tá exatamente aqui, ó. Exatamente onde tá a cadeirinha de nenê. E fica muito quente, exatamente aqui, ó, embaixo desse banco. Porque aqui só tem um carpetezinho e já tem a lata. E a lata, depois tem um defletor de calor e embaixo tem o intermediário ali. Tá? Aqui fica muito quente, como o banco ali embaixo, ele deu uma queimada e esse abafador, ele adentra um pouco o porta-malas também. Então, às vezes, eu noto que dentro do porta-malas tá bem quente. E eu queria entender o porquê e tal. Daí eu fui entender, falei com uma galera e é por causa desse intermediário. Então, eu quero tirar esse intermediário, obviamente, pra melhorar o ronco. Depois, pra questão de aquecimento aqui, parar. E até alívio de peso, enfim, né? Porque é um negócio pesadão, gigante ali. Você vai fazer um cano reto e vai ficar bem mais leve. Então, são três, né? Causas aí, digamos, que me levam a fazer essa modificação. E outra, uma quarta causa, é que eu tenho, eu moro aqui numa cidade do Rio Grande do Sul, que é na Serra, tá? E é do lado de Caxias do Sul. E eu tenho aí um amigo aqui do grupo, do Rio Grande do Sul, que ele mora aqui em Caxias, e ele comprou o jeta dele em 2009, sem nenhum dos abafadores. Foi feito tudo diretão aqui. E aqui na traseira foi colocado um tupper, que é sem o abafador ali, e só as duas ponteiras. E ele tem filha também, né? Pequena, que tem criança, e ele quer viajar. Só que é muito barulhento pra viajar. É um escape direto, né? Imagina? Então ele é muito barulhento. O dele, inclusive, já é um modelo com EGR e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês depois. Quando ele chegar aí, a gente combinou de ir numa casa de escapes aqui na minha cidade, e ele vai vir pra gente fazer essa troca. Então, eu vou tirar o intermediário do meu, e colocar no dele, pra dar uma abafada no ruído do dele. E no meu, dar uma melhorada também. Tá? A gente vai fazer essa troca aí. E aí, ele tava precisando disso meio urgente, que ele vai viajar. Então a gente combinou de fazer isso, tá? Por isso, vou trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Também introduzindo aí um pouco do carro dele ali. Vou mostrar pra vocês a diferença, a injeção dele e tudo mais. E a questão do escapamento dele, como tá. E trazer pra vocês um pouco de, obviamente, de barulhos, ruídos, né? Vamos ligar o carro aqui. Ele tá totalmente frio. Então eu não vou poder ficar acelerando e cortando o giro pra vocês. Mas depois, quando ele esquentar, eu vou fazer isso pra vocês entenderem a questão do giro, que eu comentei. E o ronco original, como é que tá? Obviamente, vocês já conhecem o ronco original do Jetta, né? Vocês devem ter um carro original de escape. Ou até mexido, até com difusor, enfim. Mas eu quero mostrar pra vocês como é que é o ronco original dos 150 cavalos, que só tem dois abafadores. E também os primeiros 170, também só tem dois abafadores, né? Que é um pouquinho diferente do ronco dos que tem três abafadores lá. E, obviamente, eu tenho que trazer aqui nesse conteúdo uma comparação nesse mesmo vídeo, né? Então eu tenho que gravar aqui pra vocês o ronco original, pra depois mostrar o ronco modificado, sem o intermediário, pra vocês entenderem a diferença e vocês acharem a melhor, digamos assim, a melhor receita pro escape de vocês, tá? E eu também vou mostrar o escape do meu amigo ali, do grupo, pra vocês entenderem como que é um escape totalmente direto, né? como que fica o resultado também, pra vocês acharem a melhor fórmula aí pra vocês, beleza? Então agora eu vou botar a câmera aqui, vou dar a partida lá, pra vocês escutarem um pouco do ronco original dele, né? Na partida frio, na lenta e tudo mais, dá uma aceleradinha bem de leve só pra vocês escutarem um pouquinho, beleza? 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 Então, pessoal, só dar uma introdução aqui pra vocês sobre a questão aí da... porque essa... desse giro, né? Tem gente aqui que não sabe, até tem vídeo aqui no canal, mas o Jetta tem uma partida frio, esses motores aí europeus e tudo mais, né? O Jetta vem na Alemanha, o padrão, mas vai fabricado no México, esse é um padrão de aquecimento prévio de óleo, né? Dos fluidos da transmissão, fluido do motor e tudo mais, que é o cold start, a partida frio, né? Então, aqui, vocês viram que eu, quando eu liguei, ele ficou um pouco acelerado, ele fica mais ou menos em 1.200 giros durante 30 segundos. Depois, ele desce pra lenta fria, tá? A lenta fria, mais ou menos aqui, 800 RPM, onde que ele tá agora, tá? Ele tá... Vocês podem ver que ele tá totalmente frio, o carro. E a lenta quente é mais ou menos em 600 RPM, então, ele tem três operações de giro conforme você liga o carro. A 1.200 RPM é a partida frio durante 30 segundos, a lenta fria é 800 RPM até mais ou menos aqui, quando ele começar a subir a temperatura, e aí, a lenta quente é 600 RPM quando ele já tiver com uma temperatura de 90 graus, que é a temperatura ideal de trabalho do carro, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aguardar ele dar uma aquecida, né? Eu não vou ficar acelerando aqui com o carro frio, não façam isso, tá? Os fluidos, você sabe que o fluido de motor, né? Que é o óleo de motor, ele tem duas faixas de operação na questão de viscosidade, ele tem a viscosidade fria e a viscosidade quente. Viscosidade fria é bem diferente da viscosidade quente, né? É uma viscosidade mais grossa e a quente é mais fina. Então, quando você liga o carro, principalmente os óleos de qualidade, como o da Castrol, que é o recomendado para o Jetta 2.5, eles têm uma faixa de operação correta. A Castrol tem tecnologia chamada Magnatec, que é uma tecnologia que faz com que a partida do motor seja mais leve, porque ele mantém sempre um fio de óleo lubrificando até em cima, ele não desce todo o óleo para o cárter, então ele previne desgastes, que o maior desgaste do motor é trabalhar com alto giro frio ou trabalhar totalmente frio com, no caso assim, ligando, que é o principal desgaste do motor. Quando ele liga, ele está sem lubrificação, o óleo desce todo para o cárter. Então, a Castrol tem o Magnatec, que é a tecnologia que mantém um fio de óleo sempre até em cima, dentro do bloco ali, dos cilindros, válvulas, e mantém isso tudo bem sempre lubrificado para você dar a partida e o carro não ficar uma partida muito pesada e não gerar desgaste mecânico, na parte de raspar, engrenagens e tudo mais, cilindro e cabeça, enfim, toda essa estrutura de motor aí que eu não sou perito para dizer para vocês, mas eu já estudei sobre essa tecnologia, sempre uso óleo Castrol no meu carro, faz mais de três anos que eu tenho o carro, sempre usei Castrol, nunca baixou uma gota de óleo no meu carro e eu faço as trocas uma vez ao ano, eu não faço trocas em seis meses, eu faço troca de óleo uma vez ao ano, mas eu troco tudo, óleos, filtros, tudo, eu faço uma revisão geral sempre, não é o carro e nunca tive nenhum problema, nunca abaixo o óleo, vazou óleo, nem nada do gênero, beleza? Então, recomendo para vocês sempre encontrarem o lubrificante e manterem sempre o mesmo fabricante de lubrificante, não fiquem trocando cada vez que vocês fazem a troca de óleo, botar uma vez Elion, outra vez eu botar Motul, depois eu botar Castrol, depois eu botar Ipiranga, não façam isso, tá? Isso é a pior coisa possível porque cada fabricante de fluidos tem a sua tecnologia, da mesma maneira com que cada rede de poços tem a sua aditivada personalizada com a sua quantidade de aditivação e tudo mais, então, se vocês também forem abastecer, permaneçam sempre na mesma rede de poços e o mesmo tipo de combustível, não fica, pode um comum aditivada, pode um comum aditivada, eu estou mais de três anos com o carro, sempre botei só aditivada na mesma rede de poços, nunca tive luz de injeção, tá? Obviamente eu tenho todos os filtros e tudo mais, tudo original, não fico botando produto barato, tá? Então evitem botar produto muito barato no Jetta, ele é um carro padrão europeu, ele espera receber produtos de qualidade excelente, a mesma coisa com a octanagem de gasolina e tudo mais, tá? Só para dar uma introdução para vocês nessa parte aí, então, enquanto o carro está aquecendo, ele ainda não está na temperatura subindo aqui, mas eu já vou esperar um pouquinho ele aquecer e vamos dar uma aceleradinha só para vocês verem o ronco original dos 150 cavalos, e a questão do corte de giro ali. Beleza, pessoal, já estamos aqui numa temperatura de trabalho acima da metade, tá? Que você olhar no manual, ele vai dizer que acima da metade só você deve, você pode, na verdade, subir giro e tudo mais, que aqui já está numa viscosidade de trabalho do óleo mais ideal, perto dos 90, né? aqui a faixa de giro a gente está trabalhando mais ou menos aqui com 700 RPM, ele está quase 100% na lenta quente, tá? Então, agora a gente já pode dar uma mexidinha aí no acelheiro, né? Para vocês notarem aí a diferença, ruído e tudo mais do escapamento, tá? Eu vou acelerar um pouquinho para vocês verem aqui dentro aqui do carro, vou abrir um pouco aqui o vidro, tá? Para vocês notarem aqui, eu estou em P, tá? Estou em P, eu vou colocar aqui em N, tá? Acelerar em N, Aceleram de pouquinho em pouquinho Vem de levinho, Vieta quando se acelera parece que ele vai voar, né? Tá aí, uns 700 RPM mais ou menos, 700 RPM não, aqui a temperatura está uns 70 graus mais ou menos, 700 RPM, as ideias. Aqui é 50, como se fosse 75 e 90, mais ou menos assim, 80, 90, sei lá, uma coisa por aí, 50, 70, 90, tá? 50, 70, 90 é essa escala aqui, tá? Então ele está quase em 90 já, chegando em 90 ele já começa a fazer o fluxo de arrefecimento, né? Ele aciona a ventoinha, gira a bomba d'água, abre a válvula hermostática, o arrefecimento gira, enfim, ele arrefece, quando ele chega em 94 graus ele arrefece até 82, aí depois ele deixa esquentar de novo até 94, arrefece 82, esse é o trabalho correto dele, tá? você vê que ele passou de 4 mil, tá? O 170 cavalos não faz isso. Ó pessoal, então é normal, tá? Até ele aquecer bem, o motor está bem quente, sair uma fumacinha, talvez vocês vão ver uma fumacinha saindo, tá? Isso é a quantidade de álcool que tem no nosso combustível nacional, pra um motor somente gasolina que espera uma alta octanagem, tá? Eu uso só de estivada e é normal esse vaporzinho, tá? A galera se pergunta. Em qualquer situação é normal se esse vapor for denso e for azul ou escuro, né? Ou preto, assim, mais marrom, enfim, mas se ele for só esse vaporzinho aqui de combustível que é tipo uma fumacinha e solta e não é muita coisa, né? É normal, tá? Então agora ele já chegou em 90 graus, eu vou dar uma aceleradinha pra vocês escutarem aqui o ronco com ele motor quente, né? Na lenta quente e botar, dar uma cortadinha de giro só bem de leve. Tá? 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 Beleza, pessoal? Tá? 90 graus na lenta quente 600 RPM ali, tá? Vou dar mais uma pisadinha só pra vocês verem o contagiros passando do 5, tá? Basta de 5 mil giros, tá? Essa é a diferença principal aí dos 150 para os 170 cv. Beleza, agora, desse momento em diante, partimos lá pra casa de escape. Eu vou dar outros insights pra vocês aí sobre a mudança do escape. Então, pessoal, aqui eu tava analisando como é que é o original do 2007, né? São dois abafadores, o intermediário final, ali o catalisador. Ele tem essa chapa metálica também, que está no 2007, aí primeiro de 2008 ele tava tirando ali os coxinhos, tá? Agora ele tava já cerrando ali a emenda inicial do intermediário pra depois ele soltar fora o coxinho e fazer o corte da parte final dele. Tirado o abafador, olha. Tem um coxinhozinho ali e aqui ele é suportado pelo abafador final, que tem um coxinhozinho também. Aqui, ó. esse é o final, aquele coxinhozinho dele, ele é suportado ali pela emenda. Aí vem até aqui, ó. Passa por cima do eixo traseiro, vem até aqui. Aqui é tudo, isso daqui vai ficar livre, ó. Aqui é quando fica o calor, mesmo tendo o defletor, fica o calor no baixo do banco. E vai encaixar aqui. Então, basicamente, vai ser uma curva e encaixa lá uma solda. Então, o primeiro pontinho de solda, uma curva, agora fazer a emenda da outra curva ali e emendar tudo. Ali, então, ó. Foi feita uma curva, um 90 e mais um reto. Feito a solda ali até emendar. E agora só ficou o original atrás e na frente não tem nada. E vamos ver agora como é que vão ficar o ronco. Agora, atuada, como é que ficou? Caninho direto, então, né? O ronquinho tá saindo aqui, ó, na lenta. Bem de boinha. Aquela baforada. Bom, dei uma lavada no carro, né? Obviamente, vocês viram que tava bem sujo, né? Mas aqui é reflexo das britas aqui, ó. Porque aqui, onde eu estaciono, atrás da casa aqui, é tudo grama. E aí, tive que colocar brita em vários lugares porque, cara, virou um barral aqui, Essa churada que deu aqui no Rio Grande do Sul. Essa loucura. Então, vamos lá. Um cold start e depois o cold start uma partida normal. só vocês notarem a diferença aqui, tá? Achei que ia fazer o cold start, mas não fez. Porque eu já tinha ligado o carro antes, né? Pra estacionar ele aqui. Aí ele não fez. Ele faz quando só tá 100% frio, tudo frio, né? Mas eu vou tentar gravar um cold start amanhã, outro dia aí. Aí eu mostro pra vocês. Essa aqui é uma partida normal daí. Meti umas britas aqui pra manter o carro mais limpo. Porque eu tô sempre carro sujo fazendo vídeo pra vocês ficar feio, né? Agora vamos lá. Outro dia já fazer um cold start, né? Deixa eu só ajeitar bem certinho aqui. Foi. Agora sim. Tchau. Tchau. Amém. Beleza, então essa é a lenta fria, ó, depois do cold start. Bem de boa, o carro por enquanto ainda tá limpo, né? Tentar manter limpo agora, que deu uma geral aqui na garagem, tentar gravar uns vídeos um pouquinho menos feio pra vocês, errar o carro, um pouquinho mais cuidado, mas já dá pra ter mais ou menos uma noção como é que ficou aqui, né? Só com esse abafador final. Depois eu vou dar um panorama pra vocês aí, gravar um takezinho andando e tal, pra vocês saberem como que é ele rodando também, né? Vou dar um takezinho mais final, mas agora vamos lá. Vamos pra parte do vídeo, onde eu quero mostrar pra vocês o escape do outro Jetta, tá? O Jetta 2009, que ele tem um abafador intermediário ali, antes do intermediário, na verdade ele tem três abafadores de fábrica, não só dois, igual o meu 2007, né? Tem três, ele tem um ali depois do catalisador, antes do intermediário que eu removi, e vai ser instalado o intermediário que eu removi no carro, nesse Jetta 2009 aí, porque ele tá muito barulhento, foi instalado, o traseiro aqui foi instalado uma ponteira diferente, com abafador um pouco menos restrito, e aquele lá tá sem o intermediário, então ele vai botar de volta o intermediário, o de trás aqui ele vai deixar como é que tá, e o outro lá, o primeiro abafador, ele vai também deixar como é que tá. Talvez futuramente ele remova pra deixar mais ou menos igual o meu aqui, mas por enquanto ele vai deixar como é que tá, aí vamos gravar ali antes como que é o ronco atualmente desse cara, né, desse outro Jetta, depois como que tá mais ou menos aí a, como que tá feito o processo lá, a instalação, né, e depois como é que ficou o ronco dele final, e aí depois a gente volta aqui comer pra eu dar uma palinha aí andando e tudo mais pra vocês, beleza? Deu corta, né, ó, cortezinho, ele vai cortar em 4 mil, ó, quer ver? Pisa, né, ele não deixa mais, né? Deixa, né? É, garotava, instalando o intermediário aí, e assim ó, o que eu tô falando, esse é um Jetta 2009, ó, ele tem um abafador a mais, ó, esse triangular aqui, depois o catalisador, ó, e depois o intermediário agora que o cara tá botando de volta, porque tava sem, tava direto, e ele tem um abafadorzinho lá no final. Então, pessoal, já se passaram aí alguns dias, tá, vou dar um feedback aqui pra vocês sobre o que que eu tô tendo de experiência, tá, e agora aqui, ó, o carro com os vidros todos fechados, saindo de semáforo, na rodovia. Eu noto, assim, que mais nessas faixas de giro, um pouquinho mais alto, só que ainda em aceleração, né, início de aceleração, assim, o carro saindo parado da inércia, você escuta um pouco de, não é ressonância, mas é um pouco de ruído, assim, porque lá no escapamento final, é, o abafador original, né, ele fica dentro do para-choque, né, no caso, ele não sai, ou as ponteiras não saem pra fora do para-choque, então, é, um pouquinho, assim, do ronco, ele acaba ficando embaixo do carro, digamos assim, tá, ele não sai, tipo, 100% lá atrás, nessas faixas de giro aí, de 2.000 a 3.000 RPM ali, que é uma faixa que, normalmente, teria ressonância se você usasse um escapamento totalmente direto, ou um difusor de escapamento, né, mas, ó, tipo, tem algumas faixas de giro, assim, ó, quando ele sobe, quando você dá uma apertadinha a mais, que eu noto que ele, é, eu escuto um pouquinho mais o escape, mesmo com os vidros fechados, tá, é, eu nunca tive um carro com escapamento mexido, então, por isso, eu tô passando a visão que eu tenho, é, da primeira experiência, né, então, essa é a ideia aqui, tá, mas, pode que vocês, que, né, já mexeram em escapamentos de carro antes, ou usaram abafadores e tudo mais, é, não notem essa mesma questão que eu tô notando, tá, pode ser que pra você seja algo, tipo, super natural, super normal, e que seja super silencioso, né, então, essa é a diferença aí que, é, é, eu tô passando da minha experiência, da minha visão, sobre, é, como que é ter mexido no escapamento do Waljeta, e ter deixado o abafador final, original, e ter tirado só o intermediário do meu, que só tem dois, né, então, talvez no seu aí, que é um 2009 mais, aí, que tem até três abafadores, não fique tanto, né, talvez fique um pouquinho mais legal até que no meu, por ter uma restrição antes, e aí ele não fique dando algum tipo de ruído, você não escute tanto ali nessas faixas de 2.000 a 3.000 RPM ali, né, que seria uma faixa de ressonância, é, com um difusor, então, essa é a minha experiência que eu tô tendo, tá, mas no resto, assim, tipo, no, quando pisa mesmo, é legal, você escuta bem, é, rodando assim, ó, de boa, tipo, né, uma rodagem normal, no meio de bairro, aqui, uma cidade média aí de 40 km por hora, 50, até 50 km por hora, né, rodagem de urbana, de cidade, é, bem tranquilo de rodar, tá, a única coisa que você escuta mais, assim, é, de baixo giro, né, mesmo, é quando você vai sair da, você vai sair do, do parado, né, você vai sair do, do, do semáforo, ou vai passar numa lombada, né, que você escuta um pouquinho mais até ele embalar, depois que o carro embala, você não escuta nada, é como se tivesse original, assim, bem tranquilo, só se você pisar mesmo, ou subir o giro, né, descer marcha, no caso, aí você escuta ele mais, tá, rodando em rodovia também, é, minha experiência, assim, foi bem, bem de boa, tá, dá pra rodar bem de boa, é, se você manter ali, quinta, sexta marcha, né, numa rodagem de alto giro, alto giro não, alta velocidade, baixo giro, é, bem tranquilo, a, mas se você subir o giro, você vai escutar mais o escape lá atrás, mesmo que ele saia lá atrás do carro, né, é, você vai escutar um pouquinho mais, mas é um ronco legal, não é aquele coisa, aquela coisa chata que, se você tem um difusor, o ronco é, é, eu acho, né, particularmente, eu acho muito feio, é, em baixa, né, em baixo giro, o ronco do Jetta fica tipo um barulho de carro velho, né, tipo estourando, assim, o negócio ir ressonando muito, tremendo todo o carro, né, buchas, parafusos, tudo que tem ali no carro vai começar a criar folga, se o cara usa difusor direto, mas se o cara faz um escape assim, né, tipo, tira um abafador, né, faz algo no escape original mesmo, ou modifica todo o escape, faz um escape preparado de inox, algo assim, fica bem mais legal, é, considerando até que o inox também ressona, né, se você for ver, mesmo o escape feitinho de inox pode gerar um pouquinho de ressonância, tá, então, essa é a minha, só passando um feedback para vocês da minha experiência, tá, talvez vocês tenham a mesma experiência, talvez vocês tenham uma experiência melhor, ou, né, pior, eu acho que não, porque eu nunca tive, então, eu acho que é o melhor cenário para dar o exemplo para vocês, né. Então, pessoal, tá aí, o carro tá bem sujo, tá, mas essa é a lenta quente do carro, eu tive mais um detalhe ali, eu vou até deixar aí na tela para vocês, mas aqui, ó, antes foi feita a emenda, tá, na primeira emenda ali, depois da curva, entre a emenda da curva e da parte reta ali, que fez a segunda emenda, são dois pedaços de cano, né, um curvo e um reto, entre o curvo e o reto, teve um lugar ali que começou a vazar, tá, não, não, teve algum lugarzinho ali que ficou um buraquinho de falta de solda, e aí eu fui lá de novo, até vou deixar para vocês aí o vídeo, para vocês verem que eu tive que ir lá de novo para fazer o reparo desse buraquinho, tá. Ó, aqui no escapamento atrás, tá certo, né, saindo um pouco o ronco, mas aqui também tá saindo o ronco. Acho que algum lugar aqui, ali, algum pontinho de solda ficou com um buraquinho. Então, pessoal, como que eu vi, né, é, que nem eu mostrei ali no vídeo, eu cheguei aqui por perto e eu vi que o ronco tava saindo aqui também, né, e aí o cara lá, ele me explicou que, basicamente, para você saber se tá vazando, né, é só você botar a mão perto que você vai sair, vai sentir, claro, não encostem a mão, né, mas coloca a mão perto ali para você achar o lugar, bota uma luva, né, você achar o lugar que tá vazando, aí depois você vai fazer um pontinho de solda, eles fizeram lá, resolveu, tá show, agora o ronco sai só aqui atrás, tá, e assim, olha, na lenta vocês não escutam nada, tipo, o carro tá original, você só escuta quando gira, tá, e teve outra particularidade que, teve duas coisas que eu não curti muito, tá, uma coisa é o acabamento das soldas, eu achei que ficou meio grosseiro, assim, né, não ficou bonito, então eu vou posteriormente pintar de tinta de alta temperatura, tá, essa parte aí do escape ali para dar uma inibida ali de como ficou essa emenda, não ficar tão nítido, tá, e outra questão é que aqui, ó, esse cano curvo e o reto, eles são de polegadas diferentes, tá, então o curvo é de duas polegadas e meia, que é o tamanho do escape original, a grossura do escape original do Jetta, porém o reto, ele é de duas polegadas, tá, então acontece que em certas faixas de giro, de ressonância, que são ali entre dois mil giros e três mil giros, tem uma faixa de ressonância ali, ele dá um pouquinho de ressonada porque ele dá uma comprimida, né, no gás ali que faz a curva, ele dá uma comprimida na hora que passa no dia de dois polegadas, então a única coisa que eu não gostei, assim, desse serviço foi isso, mas, né, como foi o serviço que eu ganhei, eu não paguei, né, eu só dei o meu intermediário ali para o outro amigo ali do grupo, em troca dele pagar o serviço, né, por isso a gente foi lá os dois e eu mostrei para vocês como é que ficou o resultado dos dois, eu não posso reclamar também, né, porque para mim me entregou o que eu queria, que é um ronco legal e sem incomodar, tá, mas só ali naquelas faixas de dois e três mil giros eu achei um pouquinho ressonando, mas agora vamos lá, obviamente a gente não pode finalizar esse vídeo sem uma aceleradinha para vocês verem como que ficou o ronco andando, né, porque eu só fiz uma acelerada ali com o carro parado, então eu vou botar aqui, eu estou numa rua de loteamento aqui, tá, é um loteamento, não tem trânsito, não tem nenhuma casa, não tem ninguém, tá, inclusive vai um alerta para vocês aí, não brinquem com isso em lugares que vocês sabem que tem gente, tem cachorro, tem criança, né, eu vou dar uma aceleradinha para vocês só até lá no fundo para ver se vocês escutam bem aí como é que ficou o resultado do ronco andando, tá, bora lá, bora lá, vou dar uma aceleradinha parada também Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.